Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Causa de muitas discussões no meio esportivo, o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional Masculino de 2020, que contou com oito clubes, por causa da pandemia foi disputado somente até a terceira rodada do segundo turno. Hoje, dia 8 de julho, a Federação Amazonense de Futebol emitiu um documento assinado pelo próprio presidente da entidade, informando oficialmente das decisões tomadas a respeito do certame desse ano e dos times que representarão o Amazonas em competições nacionais. O documento informa que a classificação para o Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde foi determinado pelo índice geral, ou seja, a soma de todos os pontos que cada clube acumulou durante toda a competição. Na ordem, Amazonas Futebol Clube com 24 pontos, Manaus Futebol Clube com 22 pontos e Penarol Atlético Clube de Itacoatiara com 15 pontos são os três primeiros colocados. Não há rebaixados. A resolução na íntegra você pode ter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.